E na balada é smoke, traz o doce, a bala é gold pra ficar firmão E a água é boa na fonte, para o bonde, manter o ritmo do coração Tá diferente, mudou, velhos tempos já passou E só a rapa da antiga te sempre ficou Depois uns até chegou, uns loucos se intrometeu Afinidade é conquistada, você se envolveu Pode valer um bilhão, amizade dos irmão Mas eu não vou valer um real, aqui é coração Se destacar do meu lado, e não vem pagar de brabo Isso é falta de transa, tu deve tá estressado Mas vamos dar procedência, dizendo que vale a pena Das gargalhada, curtição, a lopração apenas Perdeu a linha, sai fora, e leve o seu carretel Volte amanhã, tenta de novo, os meninos é cruel E na balada é smoke, traz o doce, a bala é gold pra ficar firmão E a água é boa na fonte, para o bonde, manter o ritmo do coração E na balada é smoke, traz o doce, a bala é gold pra ficar firmão E a água é boa na fonte, para o bonde, manter o ritmo do coração Tá diferente, mudou, velhos tempos já passou E só a rapada antiga de sempre ficou Depois uns até chegou, uns loucos se intrometeu Afinidade é conquistada, você se envolveu Pode valer um bilhão, amizade dos irmão Mas eu não vou valer um real, aqui é coração Se destacar do meu lado, e não vem pagar de bravo Isso é falta de transa, tu deve tá estressado Mas vamos dar procedência, dizendo que vale a pena Das gargalhada, curtição, a lopração apenas Perdeu a linha, sai fora, e leve o seu carretel Volte amanhã tentar de novo, os meninos é cruel E na balada é smoke, traz o doce A bala é gold pra ficar firmão E a água é boa na fonte, para o bonde Manter o ritmo do coração Manter o ritmo do coração E na balada é smoke, traz o doce A bala é gold pra ficar firmão E a água é boa na fonte, para o bonde Manter o ritmo do coração 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 Obrigado.